E você já imaginou Agora você tem onde comprar Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Responde essa aqui Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Falei agora há pouco O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Mande mensagem de texto de qualquer seromar com a palavra Quispo para 49209 Quispo para 49209 São 50 mil reais Organiza o campo defensivo aqui Termina a bola aqui para o setor defensivo A bola passa e não entra A chance agora E aí fez a falta Para absolutamente ninguém Veja aí Mas não adianta ter a posse de bola E dar passos afobados Como aquele ali O cara deu um passo para frente E não deu em nada Vamos dar a bola no ataque Toca a bola Tranquilo Os jogadores bem distribuídos no campo Não se apressam na hora de fazer o passo Finalzinho de primeiro tempo Procura alguém desmarcado Alguém livre Protege bem na bola Até bem a pancada Fim de fato Desse primeiro tempo O jogo está bom Um dos maiores cascos do futebol mundial Uma das maiores rivalidades do planeta Vamos para os 45 minutos decisivos de jogo Que grande jogo, hein? Que grande jogo Ao vivo Ao vivo para vocês As emoções O maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta E aí fez a falta Toca de cabeça Quem é que chega? E aí fez a falta E aí fez a falta A falta é perigosa, hein? Agora a tentativa Fez bem o giro em cima da marcação É equilibrado o jogo Digo simples Difícil Vai pintar Procura alguém desmarcado Alguém livre Jogada é boa Despacha Tira o perigo Tira o perigo Toma a câmera na cidade Vai fazer Um golaço Impressionante Vale a pena a gente ver de novo E você vai ver muitas vezes aqui A programação da TV Sport Interativa Esse gol Clássico que é clássico Clássico que é clássico Você não pode desrespeitar o outro time Você não pode achar que o outro time está morto E interessante, né? Que o jogo é lá e cá, né? Os dois times estão se revezando Bastante do domínio territorial da partida Bala aqui E se você está em cidades pequenas Paga a DVD para acessar a internet Assine Samba Acesse o site do Sport Interativo Agora sim Tem que fazer Ainda mais essa bola rodar Com calma Para não ficar errando o passe de bobeira Jogada é boa Para absolutamente ninguém Passamos de 40 minutos Tenta se livrar do marcador E aí fez a falta Esse goleiro para tomar um gol Ele vai ter que ser aquela jogada Mais um 2 rápido Vale a pena você ficar ligado No melhor futebol do mundo Aqui no Sport Interativo na Band Fez bem o corte Levanta os braços do árbitro Aqui você não perde nada Que show! Que show! O Sport Interativo na Band Trazendo sempre o melhor futebol do mundo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri